O Metrópolis hoje apresenta a história de dois músicos com herança africana em suas matizes. Mais do que músicos, eles passam esse conhecimento pra frente, são verdadeiros educadores da diáspora. O mestre mando que eu atender era um músico, compositor, percussionista, baiano, mestre de capoeira, um homem do candomblé que dedicou a vida a ser um arte educador. Eu não vou cantar o que já cantam melhor do que eu, não me leve a mal, eu só vou cantar o que é meu. A missão do Mo era levar a cultura herdada da diáspora, que foi assentada na Bahia, em Salvador principalmente, a cultura afro-baiana, levar isso pro resto do Brasil e pro mundo inteiro. Tô conseguindo agora, ainda bem que a memória tá boa, né? Tô conseguindo escrever tudo que eu vi naquela época lá. Então quando a gente começou as conversas com ele pra fazer esse documentário no começo de 2018, a gente aproveitou o tempo que a gente teve com ele pra conversar bastante, escutar as histórias dele, escutar as pessoas que ele queria que tivesse dentro desse documentário, e gravamos uma entrevista que acabou sendo a última entrevista dele. que ele foi assassinado, porque em outubro, só isso era fevereiro de 2018, e aí aconteceu o que aconteceu, que ele foi assassinado no bairro dele em Salvador, na comunidade dele, em Gênero Velho de Brotas, onde ele era rei. A minha história com o Moa, a nossa história aqui com o Moa, ela começa em 2017, quando o Moa procura a gente aqui na produtora. ele veio aqui e gravou mais outras músicas, até a gente chegar nesse trabalho, que são 14 faixas. A forma como aconteceu a morte do Moa, colocou ele num lugar pra grande mídia, que não conhecia o trabalho dele antes, como se ele fosse só um mártir político, como se ele se limitasse aquela morte. Mas Moa era muito mais do que isso, ele era um homem que dedicou a vida inteira a disseminar a cultura, porque ele sabia que essa era uma forma de unir o Brasil, mais. Natural da África do Sul, professor, pianista, no Google, está aqui com o Sesc Jéssica, a gente vai agora falar com ele um pouquinho, né? Oh, thank you so much. First and foremost, I think there's some connections being in the South, the global South, and through all the catastrophes that have happened in Africa, there's always been a solidarity with the South, the global South. In the Spirit of Bantu, it's your most recent album, and it's named with a particular term of Bantu philosophy. Yes. Could you explain how, what this word means to you and to the Bantu philosophy, and why did you choose this name for your album? So in a sense, the Spirit of Hindu is the pre-existent and essence. It's where we all come from, so I believe it's a spirit that we all have, but that needs cultivation, and so that it comes through. ... You have heard about Paulo Freire, it's a Brazilian educator. E aí nós... Oh, sim, 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 sim. ...bemos conversar. Porque você estava falando e eu pensava que era tão conectado. Sim, como eu disse, a ressonância do Sul global é uma coisa que nos precisa ser mais deliberados. Então quando eles disseram, você vinha para o Brasil, eu pensei, cara, isso é parte da acção solidariedade que precisamos dessa memória coletiva. O Metrópolis chega ao fim, mas não se esqueçam que nas nossas redes sociais temos conteúdos exclusivos. Tchau, tchau. Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade é só clicar no sininho. E já aproveita para deixar o seu like. A gente te avisa a cada novo conteúdo. Até a próxima.